Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu erro. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Oriunda de uma família humilde de João Pessoa, Roberta Miranda é a filha caçula. Seus pais tinham três filhos homens, mas sempre quiseram ter uma menina. E a artista nasceu quando seus pais completaram 17 anos de casados. Ao completar oito anos de idade, a família saiu da Paraíba em busca de uma vida melhor. E foram viver em São Paulo, mais especificamente no bairro de São Miguel Paulista. Como esperado, seus irmãos formaram-se professores. E seria o mesmo caminho que a cantora deveria seguir. Mas após terminar o colegial, a jovem Maria se rebelou, passando a escrever músicas e dizer, querer ser cantora. E a família não aceitou. Com a ajuda de amigas, consegui emprestar um violão e uma guitarra. E fingindo que ia para o curso pré-vestibular, ficava o dia inteiro treinando, onde cantava suas composições junto dos instrumentos musicais. Ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim você. O novo sucesso da Roberta Miranda! Já falei pra você...